E aí galera, tudo beleza? Nos últimos dias eu vim publicando no meu blog de notícias, o meusmartphone.com Alguns relatos de que a Xiaomi iria fazer uma parceria com o Google para apresentar um dispositivo sem a MIUI Ou seja, esse dispositivo seria parte do projeto do Google chamado de Android One Esse dispositivo na verdade iria embalar o Android puro, ou seja, não traria a MIUI, a identidade da Xiaomi, né? Que é a MIUI, todo mundo sabe que eu sempre elogio aqui a MIUI, que é a interface de usuário baseada no Android da Xiaomi Vocês provavelmente já viram aqui no canal eu elogiando bastante a MIUI, né? Aqueles ícones tudo certinho, tudo perfeitinho Mas esse novo dispositivo tem uma intenção, tem um objetivo de oferecer um dispositivo com custo ainda mais acessível Que os aparelhos da Xiaomi, que embala a MIUI A propósito, e não deixando de comentar, esse novo dispositivo é chamado de MI A1 Que é idêntico no hardware, construção, design ao MI 5X, que eu tenho aqui em mãos E preparei uma apresentação do dispositivo e vocês conferem a seguir A Xiaomi realizou um evento em Nova Delhi, Índia, para anunciar o seu recente dispositivo com configuração de câmera dupla Chamada de Xiaomi MI A1, o seu principal destaque fica por conta do seu software Que não embala a típica interface de usuário da empresa chinesa, e sim o Android puro Na verdade ele faz parte do projeto do Google chamado de Android One Ele roda o Android 7.1.2 Nougat e sem qualquer modificação A propósito, o seu hardware é idêntico ao Xiaomi Mi 5X Que eu também tenho em mãos, e inclusive vocês provavelmente já viram o unboxing E as primeiras impressões do aparelho aqui no canal Contudo, o MI A1 é equipado com chipset Snapdragon 625, rodando a 2.0 GHz Construído em processo de 14nm, juntamente com 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento interno Possui também um painel LCD de 5.5 polegadas e de resolução Full HD Como eu disse, com as mesmas configurações de hardware e construção do MI 5X Na parte traseira há um sensor duplo de câmeras, semelhante a montagem principal do MI 6 Isso é, dois sensores da Sony 12MP cada, um deles tem um campo de visão tradicional Enquanto o outro tem um poder tela objetiva com capacidade de aplicar zoom ótico de duas vezes nas imagens O MI A1 também vem com um modo retrato dedicado O que significa que você poderá emular o efeito de profundidade de campo nas capturas Um flash LED de dois sonhos também estará lá para auxiliar nas capturas noturnas O scanner de impressões digitais está alocado na parte traseira também Mas na área inferior vemos também o rótulo Android One Colocando o telefone no portfólio de dispositivos acessíveis do Google para mercados em desenvolvimento Para aguentar o tranco, uma bateria de 3080 mAh foi colocada com capacidade máxima de energia Podendo ser recarregada através do USB-C Esse lançamento da Xiaomi marca a chegada do primeiro dispositivo em parceria com o Google O que significa que o aparelho não embala a MIUI 9 No entanto a fabricante chinesa manteve o aplicativo nativo de câmera que está presente na MIUI O telefone também chega com promessa de ser atualizado para o Android Oreo até o final do ano Além disso o MI A1 será um dos primeiros telefones a obter o Android P Assim que disponibilizado for O dispositivo será comercializado em preto, ouro, rosa Custando cerca de 200€ Ele estará disponível em 37 países ao redor do mundo E as vendas iniciam em 12 de setembro em várias lojas online e físicas Então daí pessoal, esse é o MI A1 que é idêntico ao MI 5X O MI 5X inclusive já está sendo vendido nas lojas Gearbest, Bangu Mas o MI A1 com Android Puro, se você tem preferência para o Android Puro ao invés da MIUI Eu particularmente gosto muito da MIUI Eu jamais iria comprar um aparelho da Xiaomi e deixar de levar um aparelho da Xiaomi rodando a MIUI Que tem muito mais funções e interações Enfim, com Android Puro falta muitos recursos que você tem que estar sempre instalando algum aplicativo de terceiros Mas isso é a minha preferência, é o meu gosto Você tem o seu gosto, eu tenho o meu, beleza Então quando o MI A1 começar a ser vendido nas nossas lojas parceiras como o Gearbest, Bangu Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, o link de compra, o link promocional Porque atualmente não tem disponível Mas eu vou colocar o link nesse mesmo vídeo Não sei quando é que você está vendo esse vídeo Provavelmente quando você veio ver esse vídeo Foi um tempo depois de disponibilizarem o aparelho nas lojas online Então é isso pessoal, quem gostou do vídeo dá um like favorita Até a próxima